Por não ouvir a tua voz eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em teus braços Deus, eu não quero mais errar Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Pra sempre, Senhor Estou aqui Reconheço que sou falho E que sem tua presença Não vou conseguir Estou aqui Estou aqui Te entrego a minha vida Largo tudo, meu Senhor Para te servir Por não ouvir a tua voz eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em teus braços Eu não quero mais errar Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Vem inundar o meu coração Faz de mim um vaso de valor Eu quero ser um profeta adorador Não quero mais viver de ilusão Vem inundar o meu coração Vem inundar o meu coração Vem inundar o meu coração Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor Pra sempre, Senhor Vem inundar o meu coração Você tem vivido assim Tem sempre uma muralha em sua frente Deserto, mar vermelho, sol ardente Gigantes filisteiros te afrontando Você tem vivido assim Na cova tem leões te esperando Tem sempre um alguém te acusando E aquecendo a fornalha para te lançar Mas quem pensa que você está sozinho se enganou O Deus que você serve nunca te abandonou Ele cuida de você Com carinho, com ternura e com amor Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza Não vão te destruir Você tem vivido assim Na cova tem leões te esperando Tem sempre um alguém te acusando E aquecendo a fornalha para te lançar Mas quem pensa que você está sozinho se enganou O Deus que você serve nunca te abandonou Ele cuida de você Com carinho, com ternura e com amor Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza Não vão te destruir Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza Não vão te destruir Não vão te destruir Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Estamos ao vivo Já estamos aos 33 minutos De um novo dia Dia 2 de setembro De 2023 Eu estava A poucos instantes Conversando com a minha esposa Pastora Jossanete E a minha filha, pastora Ângela Elas estão aqui Chielde já Deus abençoe sua vida, Chielde já Saudade de você Deus abençoe seus filhinhos Seu esposo Eu estava conversando com elas Que elas estão aprontando aqui Alguma coisa para o encontro As abençoadas Que acontece hoje Sábado A partir das 4 da tarde Na sede da Pão da Vida E me bateu uma vontade No coração de fazer uma clínica da alma Já que nós temos tantos conselhos Pendentes Tantas coisas para serem feitas Mas eu olhei a hora Falei Não, já é 12h05 Não vou fazer não Está muito tarde E comecei a ler um livro Esse livro aqui Que eu ganhei da irmã Ruth Ruth Souza Lá de Salvador O Vinho Novo é Melhor Eu ganhei dois livros desse Inclusive, pastora Ângela Você está aí acompanhando Vou lhe dar um de presente Porque segundo o pastor Luciano Subirá É o melhor livro que ele já leu até hoje Eu não li ainda Abri lá agora Estava começando a ler Quando Deus falou para mim Faça a clínica da alma Faça a clínica da alma Porque Tem pessoas que estão precisando Falei Deus Se é o Senhor mesmo Me dá um sinal E chegou uma mensagem Para mim Que eu tenho certeza absoluta Que veio do céu Porque quem tem intimidade com Deus Conhece a voz de Deus E eu quero mostrar essa mensagem Para vocês A mensagem que chegou para mim É forte Eu já até compartilhei Nas minhas redes sociais Muito forte a mensagem Vou mostrar para vocês A mensagem que Deus mandou para mim Porque amados O nosso Deus Ele tem muitas formas De falar com seus filhos Eu quero orar Depois que vocês ouvirem isso aqui Depois que vocês ouvirem Aí eu quero orar Mas Eu preciso Preciso mostrar para vocês Porque é muito forte Não sei se vocês chegaram a ver É uma mensagem De uma mulher Participando De um podcast Vocês ouviram essa mensagem? E nesse podcast Ela começa A falar sobre O seu desejo De tirar a sua vida Os seus planos Seus projetos Para acabar com a própria vida E naqueles momentos Que ela está Pensando em tirar a sua vida Ela então Recebe um telefonema E aquele telefonema Era alguém dizendo para ela Que Do telefone dela Tinha ligado para ela E quando eu vi Essa história O Senhor me disse Você vai encontrar pessoas Que vão estar exatamente Querendo tirar a própria vida Então escute Está com um lençol E fui até lá Quando eu vou me enforcar Meu celular tocou Aí eu olhei a ligação Um casal cristão Eles na época Eram meus taliadores Aqueles que cortam As roupas Lá de Brusque Aí eu olhei Aí eu olhei a ligação Eu falei Não vou atender Vou continuar a fazer O que eu ia fazer E aquele celular Continuou tocando Aí eu olhei de novo Ela ia se matar Pois vou atender Essa última ligação E vou continuar A fazer o que eu ia fazer Eles são os últimos A ouvir a minha voz Aí eu peguei o celular Arrumei minha voz A casa Estava as luzes desligadas Estava tudo no escuro Já preparado Aí eu peguei o celular Oi Do outro lado Oi Glorinha Tudo bem Falei tudo Né Vou falar o que Vou falar Né Estou me enforcando agora Não tinha como né Falei tudo Você ligou pra nós Falei Não Onde você está Eu falei Estou em casa Tem alguém com você Eu falei não Mas não tem um homem aí com você Falei não Sheila O que que aconteceu Estou sozinha aqui Porque eu estava irritada Eu queria desligar o telefone Eu queria me suicidar Ela estava me incomodando Fazendo um monte de perguntas Vai logo Que eu quero desligar Né Aí ela pegou Eu falei não Sheila O que que aconteceu Estou sozinha aqui Em casa Ela pegou e falou assim O homem chamado Ângelo Acabou de me ligar De teu número De telefone Uau Quando ela disse Um homem chamado Ângelo Eu caí de joelho No chão E falei Eu ia me suicidar Agora Eles vieram de brusca Pra me socorrer Eu parei Eu fiquei Em estado de choque Porque eu pensei Quantas vidas Estão se suicidando Agora E eu recebi Uma ligação E eu pensei Não é por acaso Não é em vão É porque há algo Que eu tenho que fazer Aí eles chegaram Eu vi Me mostraram Na ligação Do meu celular Não tinha nenhuma ligação De saída Né Sim Mas no celular deles Tinha meu número De telefone Como que eu tinha ligado Eu vi Dezoito segundos Falaram com esse tal De anjo Diz ela Que quando viu A minha ligação Ela pegou e falou Oi Glorinha Tudo bem? Claro É meu número Você vê A tua mãe E você vai falar Oi mãe Aí disse Do outro lado Uma voz suave De um homem Que transmitia a paz Fala assim Então aqui não é a Glória É o anjo Que faz E ela sem entender Falou assim Ah desculpa Meu Deus Ele falou Não foi nada Mas só ele Que tinha ligado Pra ela Aí ela falou Tchau Tchau Falou pra ele Tchau Desligou Aí ela pegou E retornou A ligação Na hora que eu ia Me suicidar Nossa Aí eu descobri Meu Deus do céu De verdade Onde não tem Saída Existe uma luz Que se chama Jesus Cristo Aleluia Não importa o poço Onde o diabo Te colocou Importa Que existe uma luz No meio do túnel Amém E se chama Jesus E eles me levaram Pro encontro Com Deus E ali Entendeu irmãos Aí Deus falou Eu sei Por que eu estou aqui Eu queria dormir Mas Deus disse não Há uma semana atrás Eu estava em Salvador Bahia Com o pastor Antônio Césio A pastora Carla E no domingo Pela manhã Eu estava No encontro Com a igreja Lá com os irmãos E ouvi muitos relatos Ouvi testemunhos E dentre aqueles testemunhos Que nós ouvimos Você que assistiu A transmissão Estava o testemunho De Ana Paula Ana Paula De Salvador Que disse Pastor Deus te usou Para me tirar Do poço da morte Eu já tinha planejado Tudo para me matar E eu sei o que é isso Irmãos Porque eu também Já tive a beira Do suicídio Então o suicídio Para mim Não é novidade Eu conheço Eu sei o que ele é E o que ele significa E como ele é devastador Dentro de nós Como ele nos faz sofrer E Deus diz Faça a clínica da alma E eu disse Farei Senhor Senhor Eu faço tudo O que o Senhor mandar Tudo 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 Deus Que for desejo Do seu coração Eu farei Estou aqui E tenho conselhos E tenho conselhos aqui Muitos pesados Conselhos pesados E não sei quanto tempo Eu vou ficar aqui Até Deus mandar Mas com certeza Tem alguém que vai me acompanhar Não sei se já chegou Se já está aqui Ou se vai estar daqui a pouco Nós estamos Operando aqui Em nove plataformas digitais Nove Nós estamos em Três aplicativos Aplicativos Do BR Logique Da Wing Church Estamos em dois canais Em dois canais Do Youtube Estamos em dois canais Do Facebook Estamos no Instagram E com certeza Alguém Tem esse encontro Marcado com Deus Hoje Então eu vou orar agora Eu vou orar E quero que vocês Que estão comigo Orem comigo Orem comigo Porque esta noite É noite de salvação Esta madrugada É madrugada de salvação Alguém estava querendo Desistir de tudo E Deus disse não Mais uma vez Eu vou te usar Chico Para evitar isso Que Deus Quer falar com você aqui Então igreja Faça esta oração comigo Vamos orar dizendo Pai Aqui estamos Aqui estamos Deus atendendo O teu chamado Estou aqui Pai Teus filhos e filhas Estão aqui comigo E nós estamos aqui Para sermos Usados pelo Senhor É Deus Como instrumentos Instrumentos em tuas mãos Mensageiros da tua santa E poderosa palavra Pai Então usa-nos Deus O Senhor O Senhor O Senhor marcou Esse encontro Aqui hoje Deus Então fala Ao coração Do teu povo Usa Pai querido Deus amado E fala Ao coração Do teu povo Eu sei Deus Eu sei que o Senhor Tem fechado Sepultura Como fechou a minha Mais de uma vez Eu sei Deus Que ninguém conhece Mais a dor De um coração Aflito Angustiado Do que o Senhor Então Pai Usa essa clínica Da alma Como bálsamo Refrigério Como oráculo Do céu Para levar tua mensagem A quem está precisando Estou aqui Deus Disposto a ficar aqui Até a hora que o Senhor quiser Eu quero Deus Pedir em nome de Jesus Cristo Que a pessoa Deus Que estava pensando Em se matar Ela se manifeste Ela diga Era eu Era eu Que estava pensando Em tirar minha vida Para que toda A tua igreja Que está comigo Saiba Que não é coisa Do meu coração Nem da minha mente Mas foi o Senhor Que falou comigo Abençoa todos Que estão aqui Deus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Vou abrir aqui O e-mail Se a pessoa Para quem Deus Me trouxe até aqui Está aqui Diga Sou eu Pastor Não tenha vergonha De dizer Porque Deus Marcou esse encontro Com você Foi Ele que marcou É um encontro Marcado por Deus E sabe Por que Ele Marcou esse encontro É simples É porque Ele tem Projetos Na sua vida Ele tem projetos Na sua vida Então Deus Marcou esse encontro Com você Porque tem projetos Na sua vida Então não temas De dizer Sou eu Não tenha vergonha Porque Jesus Não teve vergonha De De transportar A cruz Por você Nem por mim Amém Amém Estou aqui tentando Abrir o e-mail E-mail Para conselhos Pastorchicochagas Arroba G-mail Estou só abrindo o e-mail É porque Tem hora que o Google Pede muitas Confirmações Pede confirmações Para a gente Confirmar Que é a gente Mesmo que está Abrindo É uma É uma maneira De Ele evitar Que coisas piores Possam acontecer Um dia Eu estava na igreja Conto essa história Já contei várias vezes Mas todos os dias Tem muitas pessoas Novas Que chegam Ao canal Eu estava na igreja Num culto De quarta-feira Naquele tempo Não era Quarta-feira profética Era Ciclo de oração A quarta-feira profética Também é um ciclo de oração E naqueles dias Naquele dia Numa quarta-feira Eu estava Ali No culto E naquele dia Eu me levantei Do púlpito E fui saindo E a pastora Jossa Neto Estava comigo No púlpito E ela saiu Atrás de mim E disse Para onde você vai? Eu disse Vou em casa Deus manda eu ir para casa E ela sabe Os mistérios De Deus comigo E disse Mas volte logo E eu fui E quando eu cheguei em casa O meu celular Estava no modo avião Quer dizer Para não receber chamada Que quando eu chego No culto Eu boto no modo avião Para ninguém ligar Não Durante o culto Eu coloquei assim O celular em cima da mesa E botei uma água Num micro-ondas E fui fazer um café E eu estava sentado Na mesa Esperando Deus falar O Senhor mandou eu vir para casa Eu estou aqui Sozinho em casa Minha mulher está na igreja E eu estou aqui O telefone tocou Era o telefone de Jeane E eu disse Oi irmã Jeane Ela disse Oi pastor Eu disse Está fazendo o que mulher? Ela disse Estou aqui no quintal Com a corda na mão Procurando uma árvore Para me enforcar Mas por que? Por que? Por que? Por que essa decisão Tão assim Tão Tão louca? Ela disse Eu não suporto mais Meu marido está trabalhando Eu estou há mais de dois anos Parada E ele me humilha E eu não aguento mais E eu falei Deixa eu contar para você Eu estava na igreja E Deus mandou eu vir para casa E meu telefone estava no modo avião E você ligou para mim Ela disse Não pastor Não liguei para o senhor Não Eu disse Ligou Ela disse Liguei não Eu vim aqui para o quintal Pastor E meu telefone ficou lá em cima da mesa Na cozinha E meu telefone tocou O senhor que ligou para mim E eu voltei para atender Achando que era meu marido Que eu ia dizer para ele Que eu ia me matar E eu falei Entendi Foi Jesus que ligou para mim E para você ao mesmo tempo Não faça isso E Deus me deu uma palavra Que ia mudar a vida dela E eu disse a ela Vou passar aí Para pegar você Para a gente Para a igreja Ela disse Não meus filhos estão dormindo Meu marido não está em casa Não tem como ir Mas eu prometo ao senhor Que eu não vou mais suicidar Eu estou entendendo tudo E depois disso irmãos Ela viveu ainda Seis anos Seis, sete anos Mas ela já faleceu E quando ela estava doente Nós fomos com a igreja Para a porta do hospital Fazer Orações Pedir a Deus Pela vida dela Oramos muito Pedindo a Deus Pela vida dela E ela Foi velada Na igreja De Antônio Martins E sepultada Ao lado da igreja Lá em Antônio Martins Porque o cemitério É ao lado Lá na pastora É ali Almeida E naqueles dias Que eu estava perguntando A Deus Sobre O senhor Salvou a vida dela O senhor me mandou lá E eu fui lá E agora ela está morrendo E Deus estava dizendo Há tempo para tudo E ela estava Não estava preparada Mas agora está Então Os mistérios de Deus Eles são assim Deixa eu atender aqui Um conselho Pastor Chico Chagas Estou mandando novamente Este e-mail Porque não tinha certeza Se o primeiro foi Pastor Eu não quero ser identificada Mas te peço Orientação Eu sou casado Há 13 anos Tenho um filho Sou de Minas Gerais Pastor Pastor Não sei o que acontece Comigo Meu marido É um bom homem É trabalhador É responsável Não deixa faltar nada Dentro de casa Mas é um homem fechado Não é de demonstrar carinho Na hora da relação É cada um para um lado E algum tempo Sinto desejo Por um homem Que também é casado Não sei nada Dele Ele trabalha Perto da minha casa Não deixe ele saber De nada Não deixe Não demonstre Esse sentimento Mas a minha vida É pensar nesse cara Sinto tanto desejo Por ele Que sinto Chego a viver isso O senhor está me entendendo? Perco até o sono Que a minha mente Chega a doer Tenho vontades Não vou negar Tenho vontade De ficar com ele Já pedi tanto a Deus Para tirar isso Da minha cabeça Mas tem sido Muito mais forte Do que Eu Eu não tenho coragem De cometer essa traição Com meu marido Mas sei que Traio ele Nos meus pensamentos Talvez seja carência Não tive outro namorado Para saber Se os homens São assim mesmo Por ele ter sido O único homem Da minha vida E fico pensando Sendo amada E desejada Por outro homem Coisa que meu marido Faz Só na hora Da nossa relação Isso está atrapalhando Minha vida Pois perco o tempo Da minha vida Imaginando nos braços Desse rapaz Me oriente Eu sou pão da vida A distância Amo esta obra E tenho o desejo De ser dizimista Desta obra Pastor Chico Pastor esse rapaz Eu acho que nem sabe Da minha existência Me sinto culpada E penso Ele é fiel A esposa dele E eu estou aqui Perdendo meu tempo Pensando em outra pessoa Dói muito isso Em saber que estou Em pecado Sendo eu Uma cristã Muito bem amada Há um velho Pensamento Que diz que Você não pode impedir Que os pássaros voem Sobre a sua cabeça Mas você pode impedir Que eles façam ninho Ou seja Eles estão voando A uma longa distância E você não tem como Afugentá-los Mas quando ele pousa Na sua cabeça Você tem como Afugentá-los Eles podem voar Mas não podem pousar Sobre a sua cabeça Porque você não Permitirá isso E assim Há um risco Muito grande Porque A palavra de Deus Diz que Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Você imagine Que um caso Seu com esse rapaz Estragaria Duas famílias Duas famílias Iriam desmoronar A sua e a dele E o diabo Ele é tão sagaz Que quando ele Coloca na cabeça De um homem Ou de uma mulher Para praticar O adultério A primeira coisa Que ele coloca Na cabeça É que você Não será descoberta Não, ninguém vai saber não Vai ficar tudo em segredo Não, é só uma vezinha Duas, três No máximo Ninguém vai saber E aí é onde mora o perigo Porque nunca será assim Como ele diz O inimigo Ele trabalha Com essa Terrível Enganação Que é tentar Mostrar para você Que não vai acontecer nada Que você pode fazer Que não tem problema E isso Tem ocasionado Muitas desgraças Muitas mulheres Que eram mães de família Exemplo para seus filhos Hoje são tidas Como prostitutas Porque nós vivemos Numa sociedade Muito machista Onde o homem Faz tudo E fica por isso mesmo Mas a mulher Qualquer coisa que faz É mal vista Mal julgada Mal apontada E as pessoas Quando uma mulher Trai o marido Ela perde até o crédito Porque as pessoas Não confiam mais nela Para nada Então o conselho Que eu lhe dou É que você Não faça isso De maneira nenhuma E peça a Deus Para tirar esses pensamentos Da sua mente Você está amando Este rapaz E desejando ele Platonicamente É um amor platônico O que é amor platônico? É quando você gosta De uma pessoa E a pessoa não sabe Que você gosta É quando você deseja Uma pessoa E a pessoa não sabe Que você deseja ela Então repudie Esses sentimentos Eu sei que você Reclamou Que seu marido Não tem carinho Não tem afeto É aquele homem Que terminou A relação pronta Como se fosse Uma obrigação Como se fosse Né Eu Ouvi uma irmã Dizer pra mim Meu marido É como um cavalo Subiu Desceu Pronto Acabou tudo É um pra um lado Outro pro outro Já vi mulheres dizer Eu acho que depois Da relação Ele tem nojo de mim Porque ele nem gosta Em mim Então assim É uma coisa Muito forte Isso Mas tudo tem que ser Trabalhado Nós temos hoje No Brasil Grandes tabus Os pastores Não querem falar Disso Os padres Não querem falar Os pais Não querem falar Ninguém Ninguém quer ensinar Para as pessoas Algo que é fundamental Que é a forma Carinhosa De se relacionar Alguns homens Tem ejaculação Precoce O que é isso? Sentem prazer Muito rápido Eu já aconselhei Irmãos Dizendo Pastor Eu não consigo Nem ter relação Com a minha mulher Porque quando eu começo Já foi É um negócio assim Que me deixa Muito Muito triste E eu disse a ele Irmão Tem tratamento Para isso Para ejaculação Precoce Hoje tem tratamento Para tudo E eu sei Que muitas mulheres Sentem falta Exatamente por causa disso Então nós temos Que ter A sabedoria Ah meu companheiro Está assim Vou largar ele Não Não é largar ele Você tem que trabalhar Para resolver o problema Algumas mulheres Ao se relacionarem Se machucam Sentem dores E não querem dizer Para seus companheiros Que a relação Está causando dor E dor intensa Por vários motivos A maneira Como se relaciona Então Tudo isso Tem que ser discutido Olha Quando algo Não me deixa feliz Eu tenho que falar Para minha esposa Meu amor Não estou gostando disso Não faça isso Vamos resolver isso Não é verdade? Existem pessoas Que Sofrem Caladas Eu já Já conversei Com irmãs Aconselhando Mas minha esposa Irmãs Que terminavam De ter relação Ia para o banheiro Chorar E o marido Ficava lá Numa boa Tinha tido prazer Estava tranquila E ela ficava Com a dor E com sofrimento O meu prazer Não pode ser A dor Da minha companheira Jesus diz Goza Tua vida Na mocidade Com a mulher Do seu conserto Quando ele disse Goza Gozo É prazer Então ele disse Tenha prazer Junto com ela Com a mulher Do seu conserto É você ter prazer E ela ter prazer Não é você ter prazer E ela sentir dor E ela sentir-se constrangida E ela sentir-se humilhada O prazer O prazer tem que ser mútuo Tem que ser os dois Sentindo prazer E a relação sexual Quando o casal Está ainda Eu estou dizendo ainda Porque depois de muito velho Acaba isso Né Alguns homens Conseguem passar dos 80 anos Ainda tendo relações Mas São poucos A maioria Vai acabando Acabando E acaba E fica só o amor A compreensão E eles vivem juntos Sem relação Numa boa Mas você tem que entender Que enquanto tem vigor Tem que haver A relação Prazerosa A mulher Sentir prazer E o homem Também sentir prazer E se o homem Gosta de alguma coisa E a mulher não gosta Ela deve dizer pra ele Eu não gosto Pra que ele sinta Que pelo fato dela Não gostar Ele não deve fazer Pra ela não sofrer Por isso que eu digo Que tem que ser conversado Amém, amados? Eu tenho um outro conselho aqui Também chegou por e-mail O e-mail Pastorchicochagas Arroba gmail.com Esse e-mail disse Ela falou o nome dela Mas eu não vou dizer Não, ela botou Não gostaria de ser identificada Gostaria de pedir Que não fosse lido No ar Pois minha mãe Ah, então não vou ler não Pronto, tá certo Depois eu lhe respondo Por aqui, viu? Ela pediu que não lesse Porque a mãe dela também acompanha Tá certo Pronto Não vou ler Aqui tem um conselho Dizendo Pastor, preciso de um conselho Para um amigo Esse meu amigo Infelizmente Caiu num golpe E perdeu Nove mil reais Tudo aconteceu agora Dia 26 de agosto Era uma terça-feira Por volta das dezoito horas Ele recebeu uma ligação Do número tal E colocou o número aqui Vou até dizer o número Pra o pessoal ficar esperto Pastor, por favor Fale esse número No culto do lar Para os irmãos ficarem atentos É 0800 880 2229 Pois os criminosos Ainda estão aplicando golpes Assim que meu amigo Atendeu O golpista Foi bem educado E disse que era do banco Nubank E que naquele momento Alguém estava tentando Fazer uma compra Na loja Diz o nome da loja No valor de 980 reais Com o cartão Do meu amigo Nesse momento Meu amigo ficou Totalmente nervoso E queria resolver A situação O golpista Diz que iria realizar O congelamento Dos valores E passou pelo WhatsApp Um link Para o Pix E pastor E pastor Como o senhor Fala sempre Isso Foi o diabo Purinho Porque os links Eram Para pagamento De Pix E meu amigo Fez o Pix Acreditando que Estava fazendo Congelamento Quando Quando na verdade Estava transferindo Todo o dinheiro E o limite Do cartão Para o golpista Pastor Chico O que mais Me chamou Atenção É que Esse amigo Ele tem Faculdade É formado Em programação De computadores Conserta celulares Sabe falar inglês É um Um rapaz Que diariamente Lê notícias Todos os dias Ele estuda E mesmo com tudo isso Ele foi Ele fez O que o golpista Pediu Nem Sem nem Ao menos Pensar Que se tratava De um golpe Primeiro Meu amigo Fez um Pix Que saiu da conta Corrente No valor De mil reais Segundo O valor Saiu do limite Do cartão No valor De sete mil Setecentos e setenta reais Que era o limite Máximo do cartão Após fazer Os dois Pix E o golpista Vê que caiu E o golpista Vê que caiu Em sua conta Ele desligou O telefone Pastor Foi nesse momento Que meu amigo Percebeu O tamanho do erro Que cometeu Meu amigo Ligou para o banco Conversou Com atendentes Que afirmou Que o Nubank Não tem o WhatsApp Tudo é feito Pelo aplicativo Por telefone E nunca ligam Para os nossos clientes Enfim Pastor Abriram o protocolo E tentaram Recuperar o dinheiro Hoje Dia 31 de agosto Pela manhã Meu amigo Me falou Que o banco Não conseguiu Recuperar Nenhum centavo E ele terá Que ficar Com prejuízo Pastor Por isso Preciso Que o Senhor Aconselhe Meu amigo O que pode ser Feito Com uma situação Como esta Esse amigo É da igreja É batizado Nas águas É ofertante Ele só Não é dizimista Ele escuta O seu programa E como a família Dele costuma ouvir Eu optei Em não revelar O nome dele Ele está Muito deprimido Arrasado Ele está noivo Inclusive está Juntando dinheiro Para casar E acabou caindo Nesse golpe Pastor Novamente Peço Que mencione O caso No culto Do lar Para que Outros irmãos Não caiam Em golpe Pelo que Pesquisei Os bandidos Estão utilizando Muito Os números 0800 Para dar golpes E com o final Do ano Chegando Os casos De golpes Estão aumentando Pastor Chico Muito obrigado Que Deus Continue Te abençoando Grandemente Amada Irmã Patrícia Nunes dos Santos Está aí irmãos Para ficar esperto Irmãos Preste atenção Os bancos Não ligam Para você Para pedir detalhe Da sua conta Do seu Pix Nada Eles não ligam A primeira coisa Que você tem que imaginar Que os bancos Não ligam E um dos números Do golpista É esse aqui 0800 880 22 29 Temos que ter cuidado O conselho Que eu dou Para ele É que ele Ore E se coloque Nas mãos De Deus E que acima De tudo Assuma isso Como Uma lição Que ele recebeu E pagou caro Porque o banco Não vai repor esse dinheiro Porque foi ele Que fez com a mão dele O banco Não tem responsabilidade Sobre isso Você tem suas senhas Que estabeleceu Com o banco Quando a sua senha É usada O banco Acha que é você mesmo E acabou Você é isso mesmo Não tem o que fazer Não há nada O que fazer Infelizmente É verdade Rapaz Juliana Brandão Patrícia Silva Está aqui Juliana também Lá de Salvador Marília Lima Na China Está conosco A Jane Silva Em Londres A Lurdinha Sousa Dos Estados Unidos Também está conosco Ednilson Miller Amém Esse povo não dorme não Está igual eu Eita povo de Deus Povo de Deus Não dorme não Jesus Valkyria Está aqui com a gente A Mônica Ana Silva Rosilene Santos Sandra Balelo Deus abençoe Sandra Olha só que linda Simone Maria Leite Tem uma pessoa Que se identificou Como Fátima Conceição Foi o que Sandra? Pastor Fátima Conceição Cadê? Está aqui? Ela está aqui? Deixa eu ver se eu acho ela aqui Sou eu Pastor Chico Chagas Me ajude em oração Por mim Pelos meus filhos E pela minha família Não me deixe Desistir de lutar Pela salvação Da minha família Fátima Conceição Nós vamos orar Pela sua vida Minha amada Mas não desista Deus te trouxe aqui Para ouvir ele falar Para você não desistir Para você ter a certeza De que ele Quer você Viva Para a glória dele Está entendendo Minha amada Deus Quer você Viva Para ele te dar Vitória Para exaltar você E para mostrar Para todos Que ele é na sua vida Em nome de Jesus Que o Senhor Que o Senhor te conceda Força Coragem Esperança E renove a sua fé Fátima Está vendo? Ela se identificou Eu não disse Irmãos Que tinha alguém Que precisava Ter esse encontro Com Deus Fátima No final Eu vou orar Por você E por todos Que estão aqui Mas nós estamos agora Operando em três aplicativos Que também tem pessoas assim Nas madrugadas É quando geralmente As pessoas Têm esses desejos De se matar De acabar com a vida O silêncio da noite Olha o silêncio Está aqui O silêncio da noite Faz com que a pessoa Sofra mais ainda Pastor A caixinha voltou Aleluia Glória a Deus Foi Meise Karenine Está aqui Deus abençoe Meise Vigmor Paranhos Campina Grande Na Paraíba Bairro das Malvinas Todos os dias Estou na escuta Obrigado Viu Vamos para mais um conselho Do e-mail Pastorchicochagas Arroba gmail.com Tudo minúsculo Pai do Senhor Pastor Gostaria de pedir um conselho Pastor Eu me separei Do meu marido Tem cinco anos Então no ano passado Devido a eu ter sofrido Um acidente E ter quebrado a perna E ter tido trombose Eu estava sem condições De pagar aluguel E vim embora Da minha cidade natal Que é São Paulo E vim para a cidade Dos meus pais Que fica numa cidadezinha Do sertão de Pernambuco Chamada Exu Pastor Meu motivo De pedir conselho Ao Senhor É que aqui Pastor É um lugar Muito difícil Para mim E meus filhos Menores Se manter Tem dias Que nem o pão Temos para comer E agora que estou andando Penso em voltar Para São Paulo Para trabalhar E tocar minha vida Porque aqui Tenho meus pais Mas não tem ajuda Nem de um pacote De sal Se precisar Porque Pastor Meu pai É viciado Em jogo De baralho E de viver Em festas Em festas E bebedeiras A casa Dos meus pais Sempre vive Cheia de pessoas Com festas Bebedeiras Como eu E minha irmã Somos evangélicas Ele vive Dizendo a todo mundo Que tem desgosto Da gente Porque somos crentes E fala Que isso Foi a pior coisa Que nós fizemos Porque a vontade Dele É que a gente Tocasse Para frente Um balneário Que ele tem Vendendo bebida E tendo a vida Igual A dele Como nós fazemos Isso Ele fala Para todo mundo Que A pior desgraça Da vida dele Foi a gente Ter voltado Porque estamos Abalando a vida Dele Porque ele Também não deixa Nem minha mãe Com o dinheiro Do aposento Dela E minha irmã Tinha tomado De conta Das Mas minha mãe Com medo Tomou Pastor Meu pai Quando não estou Perto Fala para Meus filhos Que eu tenho Que sofrer Porque larguei O pai Dos meus filhos Para viver Com o usuário E os meninos Me contam tudo Tem hora Que choro tanto Pastor Porque minha vida Sempre foi de sofrimento Cresci em um lar Onde meu pai Sempre traiu Minha mãe E chegava em casa Dizendo que Quando fazia Com as amantes E às vezes Até foto Delas Nua Trazia E batia Na minha mãe Pastor Eu gostaria De alugar Minha casa Aqui E voltar Para São Paulo Mas meu pai Fica dizendo Que eu Que se eu voltar Meus filhos Vão tudo Virar bandido Eu repreendo Na hora Mas fico com medo Porque lá Só vai ser Eu e eles Dois Mas preciso Trabalhar Pastor Aqui nem roupa Estamos tendo Para vestir Não vou Para os cultos Três vezes por semana Porque as pessoas Ficam reparando Mas creio Que é melhor Que o melhor Está por vir Amada Crê em Deus E vá Para São Paulo Não tenha medo Não Não tenha medo Não Porque o crime Está em todo canto E quem nos guarda É Deus E seu pai Do jeito Que ele é Ele está sendo Apenas um mau Exemplo Para seus filhos Só isso Nada mais Um mau Exemplo Vá para São Paulo Você conhece São Paulo Já morou lá Vá Deus vai abrir A porta Você vai trabalhar Seus filhos Quando estiverem Ponto de trabalho Vão trabalhar Vocês vão ter as coisas Que coisa ruim É passar necessidade Coisa ruim É você ter vontade De comer um pão E não ter um pão Para comer Não ter um café Para beber Não ter um arroz Um feijão Para botar na panela É ou não é? E outra coisa Como você voltou Separada A maioria das mulheres Quando voltam Separadas Passam por Muitas humilhações Muitas humilhações Vá que Deus Vai te abençoar Em nome de Jesus Deus vai abrir a porta Para você sair Vitoriosa Dessa situação O Senhor Vai abrir a porta O Senhor Vai te dar vitória Entendeu? Tenha medo não Não tenha medo Eu tenho medo Medo não Tenha não Porque Deus está contigo Não tenha medo Deus vai te ajudar Você vai vencer Em nome de Jesus O Senhor Vai te dar vitória Em nome de Jesus Tenha medo não Meu Deus É contigo Não falei seu nome não Porque você pediu Para não falar o sobrenome Então não falei nada Está certo? Olha esse conselho aqui Pastor Chico Chagas A paz do Senhor Eu tenho 31 anos Namorei mais de 2 anos Fiquei noiva Mas estou pensando Em não casar Porque o rapaz Que eu namoro Pastor Ele é mais jovem Do que eu 2 anos E durante todo esse tempo Ele quis ter algo comigo E eu não aceitei E eu disse a ele Que só depois de casada E disse a ele Que eu sou virgem Ele não acredita Fica rindo E diz Me prove E eu disse a ele Para me lhe provar Que sou virgem Só se eu fizer com você O que você quer Eu não vou fazer Você só vai saber Depois de casada E agora pastor Eu percebo Que ele leva as coisas Na brincadeira E eu estou Muito preocupada Pensando Como é que vai ser Minha vida com ele Depois de casada Se ele não me valoriza Agora Como é que ele vai Me valorizar Depois de casada E se for para casar E ser humilhada Abandonada Constrangida Eu prefiro ficar Como está Eu moro com a minha mãe Minha mãe já está velhinha Ela precisa de mim Eu estou resolvendo Não casar Pastor Nós estamos vivendo Num mundo tão cruel Que as pessoas Ficam rindo de mim Porque eu digo Que não sou Nunca tive relações Com homem nenhum Na verdade pastor Isso é uma opção De vida Eu decidi Não deixar Homem nenhum Me tocar Se não fosse Meu esposo Só que agora O meu medo é Será que o que vai Me tocar Será meu esposo Por toda a vida Algumas pessoas Ficam pensando Que eu sou lésbica Algumas pessoas Ficam achando Que eu não quero nada Com homem Só com mulher E tudo isso é mentira Pastor Eu sou uma crente Sou uma mulher de Deus Eu sou muito tímida Muito calada Vivo na minha E por isso Eu sofro tanto Eu queria que o senhor Dissesse alguma coisa Para mim Para servir de conforto Para meu coração Porque o cuido no lar As suas mensagens Seus conselhos Pastor as clínicas Da alma Eu acho que eu assisti Todas E de vez em quando Ainda revejo Alguma Outro dia Uma amiga minha Amiga e irmã em Cristo Disse Mulher você é muito estranha E eu falei Estranha? Como assim? Mulher ninguém é igual a você Será que você não tem Alguma doença não? Alguma coisa na mente? Pastor Querer fazer a vontade de Deus É ter doença na mente? Querer seguir aquilo Que a palavra nos ensina É isso? Me diga alguma coisa Eu tenho o senhor Como pai Que eu não tenho E como eu gostaria De conhecê-lo E lhe dar um abraço O senhor e a pastora Joa Sanete Ela diz o nome dela Mas eu não vou falar Amém E eu aceito você Como filha Com muito carinho Todos que me quiserem Como pai Eu aceito como filho Filha Deixa eu explicar pra você Nós estamos vivendo num mundo O mundo Ele mudou tanto Os seus conceitos Que uma pessoa Acha uma carteira E devolve Ei Você deixou sua carteira cair E devolve Todo mundo chama Essa pessoa Que achou a carteira De besta Outro dia Um homem achou Uma mala Com dinheiro dentro E era uma quantidade De dinheiro grande Vocês devem ter visto Apareceu no Jornal Nacional No Jornal da Record No Jornal da Band E eu falei Meu Deus Ser honesto agora É uma coisa Extraordinária E tem pessoas Que vê as pessoas Assim e fala É besta Tem gente Que chama você De besta Mas minha irmã Não se preocupe Quem te conhece É Deus E Deus sabe Se você se reservou É seu direito O corpo é seu É seu Não tem pessoas Que acham Que vai numa festa Transa com um Transa com o outro Beija um Abraça outro Para ela é normal Pronto O mundo é isso aí Mas você quer Se preservar Você quer Se manter Casta Você quer Guardar Para o homem Que Deus escolher Para você O seu corpo O que é que o povo Tem a ver com isso Isso é um problema Seu O corpo é seu A sua mente O seu coração Pertence a Deus E quando eu tomo A decisão De ser Assim Para a glória De Deus Quem é que tem Nada a ver com isso Parece que as pessoas Hoje querem mandar Nas pessoas Até no corpo Você veja que as criancinhas Inocentes Essa semana Agora Uma professora Lá Uma diretora De uma escola No Rio de Janeiro Vocês viram aquilo Mandou fazer um trabalho Lá com as crianças Erotizando as crianças Crianças de 3 anos de idade Meus irmãos Esse mundo está virado Esse mundo está doido As criancinhas Se vê naquilo E a criancinha Inocente Ela não sabe Entra na onda E acha que aquilo É normal É terrível Mas não se preocupe Não Meu conselho Para você É que siga em frente Como você vai Siga em frente A Daniela Ramos Colocou Pastor Chico Ore pela minha família Eu estou Tendo muita dificuldade Em lidar com meus filhos Adolescentes É Hoje Um dos maiores perigos Na mão dos jovens É celular Porque os jovens Estão sendo educados Pelo celular E o mundo Está educando A juventude E também as crianças Porque toda criança Hoje Quer Chiquinha Saimos Deus abençoe Minha amada Toda criança Hoje Quer um celular E eu digo Porque Quando eu Vejo as irmãs Toma meu filho Toma Toma o celular Só para ver O filho Ficar quieto O pastor Gabriel E a pastora Isa Estabeleceu Para Davi Um tempo De celular Por dia Ele não passa Daquele tempo É só aquele tempo E ele obedece Tem quatro aninhos Ele obedece Ele chega aqui em casa E aí a pastora Jó Sanete Ele pede o celular A pastora Olha Papai não quer Que você veja o celular Só na hora Que ele permitir Pronto Ele fica quietinho Ele já aceita Já não diz mais nada Está certo Vovó Está certo Porque hoje Está difícil Você deixar seus filhos Com o celular Então os adolescentes Eles vão Ao longo Dos meses Anos Sendo Doutrinado Por causa Dessas coisas Os meninos De hoje em dia Acordam de manhã Parece que não dormiam Por quê? Porque ficou a madrugada Inteira no celular O que era o normal Vai dormir Me dá o celular Só entrega amanhã Mas eles ficam a noite inteira Vendo tudo Que é porqueira E existe na internet A DIP É DIP é? É DIP É DIP internet Quem é que sabe aí? Eu não sei Quando eu entrei Nem quero entrar Diz que é uma É uma internet baixa Onde tem Todo tipo de barbaridade Que você possa imaginar Deixa eu tomar um cafezinho aqui O pastor está tomando café Essa hora Agora e a pastora fez Estamos ao vivo Juliana É A Noemi Angelus Botou a pior arma É o celular É verdade É verdade Então tem que ter cuidado Porque enquanto você está ouvindo Palavra Está ouvindo hinos Está ouvindo louvor Seus filhos estão vendo Tudo quanto não presta E hoje Nesse mundo atual Que nós estamos vivendo Não tem mais valor Quem canta bonito Tem mais valor Quem rebola a bunda A bunda Virou Instrumento De sedução Você vê Tem umas cantoras aí Que é um rebolado De bunda Não canta nada Não sabe cantar Mas os vídeos Atingem milhões De acessos E as crianças Estão vendo isso E querendo fazer também Está cheio Na internet Aí eu vi Uma cena Que eu até ri Achei engraçado Uma criancinha pequena Dançando Rebolando o corpinho Quando a mãe Chegou Ela mudou Rapidamente o vídeo E começou a louvar Um hino E a mãe fez Hum A mãe achou Que a filha Estava glorificando A Deus Mas quando a mãe Saiu Foi rebolar De novo E sem falar E nós temos Que ter cuidado Nisso Porque hoje A internet Tem a história Do nudis As meninas E os meninos Mandando fotos Das suas partes Íntimas Para os seus namorados Para os seus conhecidos Para os seus amigos Mandando fotos Íntimas Aqui É com lá Um escândalo Nós estamos Num horário Que podemos Falar sobre isso Que agora já é Um e meia Da manhã Outro dia Eu vi um pai Que matou Um rapaz Matou Assassinou Porque ele pegou A filha dele Levou para um lugar Onde ele e mais três Estupraram a filha dele Então ele pegou Aquele rapaz Que era o namorado Da internet Da filha E matou ele Olha aí Olha a situação O pai está preso O rapaz está morto Duas famílias Dilaceradas pela dor E aquela jovem Que abriu espaço Para que isso acontecesse Sem querer Porque ela não queria isso Acabou destruindo A família dela E botando o pai dela Na cadeia Então assim Tem que ter muito cuidado A gente deita de noite Está cansado E os filhos Ficam no celular Até tarde Você já imaginou O que é que acontece Nossa Oró Tem trezentos mil habitantes Você já pensou O que é que acontece Numa cidade dessa Durante a noite Acontece o que Muita prostituição Muita droga Muito sexto Ilícito Estupros Tudo que você pode imaginar De ruim Acontece numa cidade dessa Na madrugada Mas você está com seu filho Dentro do quarto A sua filha Dentro do quarto Você diz Está tranquilo Está dentro de casa Está dentro de casa Mas o mundo Está no celular Está no computador Está no notebook Está no tablet O mundo está tendo acesso A mente do seu filho E da sua filha Então o que é Que eu faço Pastor Você não pode Vigiar seus filhos 24 horas Só tem um que pode Que é Deus E uma das melhores Estratégias A serem feitas É você manter Um diálogo franco Com seus filhos Não tenha vergonha De falar com ele Sobre nada Fale com ele Sobre tudo Abre os olhos Do teu filho E da tua filha Para falar sobre Qualquer coisa Porque isso Vai evitar Que ele caia Numa situação difícil Muito bem Deixa eu atender Esse outro conselho Pastor Faz um ano e meio Que eu mudei De São Paulo Para Alfenas Minas Gerais Pois vendemos Tudo para construir Aqui Não consegui Me adaptar aqui Eu também Não consegui Nenhum trabalho Meu esposo Quis vir para cá Porque tem dois Filhos dele Que moram aqui Mas que hoje Um deles Nem fala com meu esposo Enfim Meu esposo Já bebia em São Paulo E aqui está bebendo Mais ainda Ele trabalha Com aplicativo Porque era taxista Em São Paulo Mas eu sou Cuidadora de idosos E os salários Aqui são fracos Ruins Eu fiz cirurgia De glaucoma E não consigo O acompanhamento Para medir Pressão dos olhos Estou pensando Em voltar Para o interior De São Paulo Onde tem mais recursos E emprego Tenho 54 anos Meu esposo Tem 60 Está aposentado Aqui paramos Nossa construção Porque não conseguimos Pagar mão de obra Material Se possível Se possível O Senhor pode orar Para Deus Nos dar uma direção Neste momento De decisão Meu marido Fala que quer se mudar No dia seguinte Volta atrás Eu pretendo mudar Colocar tudo A venda E ir embora Com ou sem ele Pois aqui estou Infeliz Ansiosa E com insônia Desde já Sou grata Pela oportunidade De poder mandar Esta mensagem Agradeço A Deus Pela sua vida E a vida De todos Da família Pão da vida Deus abençoe Muitíssimo Olha irmãos Acontece tanto isso Os pais Mudarem Para perto Dos filhos Achando que Vai ser uma bênção E não é Querem morar Perto dos filhos E quando chega lá Tem conflito Com a Nora Com o genro Com isso Com aquilo E a família Acaba se desintegrando E fica aquela situação Difícil de sempre Lurdinha Souza Obrigado Ela está dizendo Pastor aqui está Parte do meu Dízimo semanal Deus te abençoe Lurdinha Em nome de Jesus Deixa eu falar Uma coisa Para você Quando nós Mudamos Para perto Dos filhos É Pastora Lúcia Também está sendo Transmitido Pelo Youtube Viu Pelo Youtube Canal do Pastor Chico Chagas E pelo canal RTV Pão da Vida Por todos os dois Estamos em nove Plataformas digitais Quando nós Mudamos Para perto Dos filhos Depois que eles Se casam Nós temos que Ter o cuidado Para respeitar O espaço deles E olha Que quem está Falando isso É um pastor Que é pai De muitos filhos Todos Casados Não tem Mais filhos De solteiro Tem um Que está noivo Mas já foi Casado Separou-se Da primeira Esposa E está noivo Com uma moça Querendo casar Tem que ter cuidado Irmãos Porque Quando você Entra na vida Do seu filho Lembre-se Que você está Entrando na vida Dele Na vida De uma Pessoa Que está Com ele Que foi Criada De forma Diferente De você Criar Seu filho Foram Criados Em culturas Diferentes E as vezes Você vai Dar sua Opinião E a Primeira Coisa Que você Escuta É Quem pediu Sua Opinião Então O bom Conselheiro É o Conselheiro Pacificador O pai Ou a mãe Quando vai Aconselhar Os filhos Ou as filhas Tem que ter Cuidado Para que Esse sentimento Paternal E maternal Não assuma O conselho Não deixe Assumir O conselho Não deixe Que a sua Paternidade A sua Maternidade Tome Conta Da sua Vida A ponto De você Influenciar A vida Deles As vezes Nós queremos Até mudar Os planos Deles A gente Está pensando Em Juntar Dinheiro Financiar Um apartamento Não Não Financiar Apartamento Não Financiar Uma casa Porque o apartamento É ruim Não Eles estão pensando Um apartamento Amém Que Deus Abençoe Que Deus Abençoe Tem que ter Cuidado Nesses assuntos Nesses sonhos Que os casais Jovens Têm Porque eles Têm Uma mente Diferente Da nossa A igreja Está me entendendo Não está Eu passei Por muitas lutas Hoje Já não passo Mais Agradeço A Deus Não tenho Tanto Problema Com meus Filhos Tenho Mas não Tenho Tantos E são Problemas Muitos Com Concelinho Mas eu Já vi Filha Minha Chegar Em casa Separada Filho Meu Chegar Em casa Separado Eu Mantive A calma E o Equilíbrio E voltaram Para seus Esposos Para suas Esposas E estão Vivendo Bem Porque Quando Quando a Gente Vê Uma Sogra Se Relacionar Bem Com Seu Genro Com A Sua Nora Ah Meu Deus É Uma Raridade Nem Sempre É Assim Então Tem que ter Cuidado Então Se você Quer Voltar Para São Paulo O Seu Marido Fica Relutante Porque A Mesma Hora Que Ele Pensa Em Ir Porque Tem Esse Filho Que Já Não Fala Com Ele É Ele Fica Vou Faço As pazes Vou Esperar Fazer As pazes Com Meu Filho Não Quero Sair De Mal Com Ele E Você Tem que Ir Orando Pedindo A Deus E Você Está Sofrendo Com Isso Está Tendo Problemas De Saúde Porque Essas Coisas Fazem Mal Mas Nós Não Temos O Direito De Nos Meter É Donado Para Especialmente Mãe Foi Quem Gerou Foi Quem Teve Na Barriga Sua Filha Especialmente Quando É Filha A Mãe Quer Que A Filha Tenha A Mesma Vida Que Tinha Quando Vivia Com Ela A Mãe Sempre Acha Que E Acaba Se Metendo De Uma Maneira Que Vai Acabar Atrapalhando O Relacionamento Deles E A Verdade Que A Palavra De Deus Diz Não Separe O Homem Que Deus Uniu Deixará O Homem Pai Mãe Se Unirá Sua Esposa E Serão Os Dois Uma Só Carne Então Se Você Não Puder Ajudar Fique Neutra Melhor Resposta Dizer Para Eu Amo Vocês Dois Então Não Vou Dar Minha Opinião Vou Só Orar Muito Bem Outro Conselho A Pai Do Senhor Pastor Chico Peço Por favor Não Fale Meu Nome Eu Tenho Uma Dúvida Peço Que O Senhor Me Ajude Em Nome De Jesus Dias Atrás Meu Pastor Corrigiu Eu E Meu Namorado Em Cima Do Púlpito Porque Estávamos Abraçados Mandou Que A A Gente Se E A Gente Encostou Um No Outro Para Que Pudesse Ler A Bíblia Ele Lê A Bíblia Comigo Pastor Fiquei Muito Constrangido No Momento Pois Não Estávamos Com Nenhuma Maldade Nem Mal Intenção Fiquei Muito Envergonhada E Estou Até Agora Confesso Que Não Estou Com Vontade De Ir Na Igreja Mais Pastor Não Estávamos Fazendo Nada De Mais Queria Ouvir Um Conselho Do Senhor Pois O Senhor É O Meu Pastor A Distância O Senhor É Um Homem De Deus Que Eu Confio Muito Fica Na Paz Obrigado Por Tudo Sou Muito Feliz Vou Fazer Parte Da Família Pão David A Distância Amo Vocês Pastor Fiquem Com Deus Faltou Sabedoria Do Pastor Olha O Que O Pastor Diz Em Cima Do Pulto É Tão Pulto Porque Isso É Tão Chato Já Pensou Você Estou Na Igreja Irmão Fulano Desaprega Aí Solta Seu Namorado Na Hora De Ler A Palavra Você Está Ali Com A Cabecinha Para Ler A Bíblia É Um Gesto Tão Bonito Né É Lindo Isso Você Vai Ler A Bíblia Vem Para Cá Amor Vamos Ler A Bíblia Olha Que Ele Achou Algo Estranho Algo Errado Ele Era Para Depois Do Culto Chegar Só Em Vocês Só Vocês Ele E Vocês Dois Mais Ninguém E Dizer Vou Pedir Uma Coisa A Vocês Na Hora De Ler A Palavra Não Fiquem Assim Abraçados Que Não Tem Nada De Mais Encostar A Cabecinha Ele É Seu Namorado Seu Noivo Seu Marido Que Tem Né Sei Não Cada Coisa Mas Fique Tranquilo Tem Muito Pastor Que A Sabedoria É Muito Pequena Só Uma Cabecinha Desta Tamanhinha É Tem Uma Irmã Dizendo Amado Pastor Bom Dia O senhor Veio a São Paulo Capital Fez Gabinete Aqui Na Igreja Eu Estive Lá Fui Atendida Pelo Senhor E Pastor Eu Recebi Do senhor Um Conselho E coloquei Em Prática No Começo Eu Comecei Senti Mudanças Mas Depois Voltou Tudo Que Era Antes O Meu Esposo É Um Homem Muito Esquisito Muito Estranho Ele Ele é Um Homem Bruto Ele é Um Homem Que Não Tem Concordância Tem Hora Que Eu Penso Que Ele Discorde De Tudo Que Eu Falo Exatamente Para Me Confrontar Quando Quando Peço Alguma Coisa Ele Ele Quer Sempre Fazer O Contrário E Ele Se Orgulha De Dizer Que O Avô Dele Porque Ele Foi Criado Quando Avó Dele Queria Alguma Coisa Pedir O Contrário Para Ele Fazer O Que Ela Queria Eu Estou Sofrendo Pastor Sofrendo Com Isso O que Eu Faço Pastor Eu Fui Criado Com Tanto Amor Como O Da Minha Casa Estou Vivendo Com Esse Homem Que Nunca Me Fez Um Elogio As Vezes Eu Digo Me Dê Um Beijo É Aquele Beijo Sem Graça Pastor Lábios Frios Quando Ele Me Abraça Parece Que Está Fazendo Um Favor Para Mim Ah Pastor Eu Sou Carinhosa Sou Romântica O Seu Acredita Que Eu Sonho Com Dia Que Ele Vai Mandar Um Boquete Flores Para Mim E Quando Eu Falo Com Ele Sobre Isso Ele Diz Eu Não Gosto De Frescura Pastor Não É Frescura Toda Mulher Gosta De Ser Privilegiada E Respeitada Me Diga O que Eu Faço Mande Flores Para Ele Uma Irmã Lá De Minas Gerais De Belo Horizonte Tinha Um Marido Desse Jeito Aí Desse Jeito Aquele Homem Difícil Aquele Homem Que Não Dava Um Sorriso Aquele Homem Sabe O Negócio Dele Era Televisão Bola Assistir Jogo Fórmula 1 Luta De Boxe Quando Tinha Aquelas lutas Como é Que chama Aquele Negócio Aquela Luta Que os Caras Se Espanca Menina Sangue Todo Mundo É Quem Que Sabe Para Dizer Pastora Na Era Catiel Leia O sonho Da Minha Mãe Vou Ler Agora Vou Ler Pastora Deus Abençoe Pastor Raul E son Meu filhinho Querido Acho que Roberto Não tem Ciúme Não Deve Chamar Ele Filho Nem 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 André Miguel Também Tem Não Então Eu disse A ela Seu marido Deixa eu concluir Aqui Para mim Ler o sonho Eu disse A ela Olha Se seu marido É assim Esquisito Quebre Essa Esquisitice Mandando Para ele Quando foi Um dia O marido Dela Trabalhava Trabalha ainda Né Numa oficina Mecânica Ele é torneiro E ele faz peças Aquelas coisas Trabalha Numa oficina Grande Lá em Belo Horizonte E quando foi um dia Ela comprou Um buquê De flores Daquele grande Ela disse Comprei um De quase 300 reais E mandei Para ele E mandei Um bilhete Que ele era Do jeito O senhor falou Que ele era O maior Marido É o UFC Muito bem Na era Pronto MMA UFC Esse negócio aí Ele gostava Gostava não Gosta Deve estar assistindo Ainda muita luta Disse Eu não acho graça Mas Tem gente Que gosta Fazer o que Eu vendo um cara Batendo no outro Ficar assistindo Perdendo tempo Isso Fico não irmão Mas cada um Tem seu gosto Futebol Eu não assisto Também Porque eu fui Muito apaixonado Pelo Flamengo Antigamente Eu assistia o jogo Da seleção brasileira Hoje eu não vejo Graça Não assisto Nenhum Mas cada um Mas cada um Tem seu gosto Também não estou Dizendo isso Para dizer que sou Melhor do que ninguém Estou dizendo Meu gosto Hoje Eu vi Hinos Pregações Ler a palavra Viver para Deus Assim Eu Estou falando De mim E respeito Qualquer gosto Que você tenha Não tem problema Nenhum Você gostar De um esporte E ser crente Não tem problema Nenhum Você joga bola Tem lutador de MMA De UFC Que é crente Jogador de bola Que é crente Não tem problema Nenhum Nós temos na nossa igreja O departamento de futebol Que o irmão João Toma conta O João de Calini É o coordenador Do departamento de esporte Da igreja E é uma benção Toda semana Os irmãos se reúnem Jogam bola Lá na quadra Da casa do pai Em qualquer outro lugar Eu acho maravilhoso isso Mas eu Para mim Não quero Cada um tem opção Mas também Eu acho bonito Não tem problema Bom Mas aí Mandou as As flores Para ele Quando as flores Chegou lá Os amigos Fizeram aquela Galhofa Com ele Aquela brincadeira Olha aí Rapaz Recebendo flores Um chamava ele De menina É uma menina Eita Foi seu marido Que mandou Não sei o que E tal E tal E tal E tal E tal Aí pegou Ele pegou o cartão E leu O que a mulher dele Tinha dito Olha aqui O que a minha esposa Mandou Minha esposa Mandou flores Dizendo Que eu sou o amor Da vida dela Dizendo que ela Me ama E que sente saudades De mim Que se ela pudesse Meu torno Estaria na cozinha Para mim trabalhar Do lado dela Não sei o que Aí Aquelas brincadeiras Tomaram ar diferente Porque eles ficaram Surpresos Que as flores Fossem mandadas Pela esposa Não é comum Uma mulher Mandar flores Agora o homem Mandar Sabe o que aconteceu No dia seguinte Várias mulheres Daqueles homens Mandaram flores Para eles Porque eles Chegaram em casa Contaram E se eles Receberam É porque eles Chegaram em casa Contando Que estava muito Feliz Estou feliz Eu vi meu amigo Recebeu flores Eu achei o máximo E tal E ela começou A mandar presentinhos Para ele Sabe o que Ela fazia Já viu aqueles Aqueles boxes Que tem no shopping Louco Por coxinha Não tem Doido por coxinha Negócio assim Aquelas coxinhas Que saem na hora Como ela Mora perto do shopping Ela ligava lá Passava o pix E mandava deixar Uma caixinha de coxinha Para ele Duas vezes por semana Você não é de ver Que esse homem Se transformou O homem começou Presente a ela Começou a ficar romântico Começou a dizer Que ama ela Hoje é declaração De amor Para todo lado Então você Aquilo que eu quero Para mim Eu tenho que querer Para os outros Wanda Gonçalves Deus te abençoe Tem que querer Para os outros Então se seu esposo Não faz Dê o primeiro passo Faça para ele Faça para ele Ah, mas meu esposo É carrancudo Meu esposo é manjé Não Quebre isso aí Começa a fazer para ele Começa a mandar No local do trabalho dele Começa a mandar Eu fiz aqui em Mossoró Muitas mensagens Um fusquinho do amor Para homens Mulheres mandando Virava a maior graça A maior brincadeira E vi muitos homens Chorarem Uma demonstração De amor Da sua esposa Em momentos Que não tinha nada a ver Porque se for No aniversário dele Ele está esperando Mas se não for Eu lembro que eu fiz Uma mensagem No Banco do Brasil Aqui do centro Mossoró tem Quatro agências Do Banco do Brasil Eu fiz na agência Do central Chega ele lá Gritando o fusquinho Alô fulano E tal Aquele rapaz Veio para fora Eu comecei Rodar mensagens Que a mulher dele Tinha gravado Na voz dela Que a gente tem um estúdio Ela gravava na voz dela Hoje com o celular Você pode gravar E mandar Para colocar na hora Ela dizendo Que todos os dias Ao lado dele Eram dias especiais Hoje não é seu aniversário Não é aniversário Do nosso primeiro encontro Não é aniversário Do nosso casamento Não é aniversário Do nascimento Do nosso filho Mas eu estou aqui Para dizer que Todos os dias com você São especiais E aquele homem Foi impactado Por aquilo ali Meu irmão virou Aquilo ali Foi um negócio tremendo O pessoal Ficou tudo maravilhado Com aquilo ali E ele acabou chorando Deixa eu ler o sonho aqui O sonho diz Ao chegar na congregação Sonho da irmã Nilzete Ao chegar na congregação Percebia que a congregação Estava no sentido contrário Foi recebida pela irmã Ela diz o nome da irmã Não vou falar Dei graça e paz E observei que o pastor Não estava E perguntava Por ele E ele E ele Que respondia Que teria Que teria Viajado E perguntei por ele E me respondia Que ele tinha viajado A congregação Estava muito cheia Porém observei Que o pastor Que pregava Só falava Baboseira E eu lhe perguntei Se ela não iria Cancelar o culto E ela respondia Que não tinha autoridade E me perguntou O que estava acontecendo E eu dizia Você não está vendo? E respondeu Que não via nada De anormal Entrei Procurei Assento E não encontrei E fiquei a observar Também Que havia um Cadeirante Comendo uma banana E isso me incomodou Muito a forma Como ele mastigava Depois Entrou um homem De chapéu Andou entre A congregação Foi até a tribuna Que só havia Dois irmãos Que reconhecia Que eu reconhecia Ela diz O nome dos irmãos Os demais Não conhecia Falou no ouvido De um dos irmãos E não recordo Se falou Aos irmãos Que eu conhecia A pessoa Pegou uma cadeira E me intrigava Porque não achei Assento E ele encontrou E novamente Perguntei A essa irmã Se ela não via nada E ela mais uma vez Respondeu Que não Então O suposto homem Foi com a cadeira E bateu Muitas vezes No irmão E eu me aperreava E dizia Matou E o irmão Saia arrastado Parecendo um boneco Mas o que me intrigava Era que não saia sangue E então eu acordei É um sonho assim Muito Muito cheio De De coisas Que a gente Fica pensando Primeiro Que pode ser Não sei Uma igreja Que está em confusão Né Uma igreja Que está Maltratando Seus irmãos Não estou dizendo Que é Estou dizendo Que parece Porque se o Espírito Santo Me desse uma revelação Eu lhe dizia Mas eu não posso falar Se o Espírito Santo Me falar Inventar Eu não vou inventar Em nome de Deus Deus me defenda Mas é uma confusão Né Quer dizer Você via uma situação E a irmã Que estava dirigindo Não via E alguém Espancava alguém Dentro da igreja Né Então assim Muitas vezes Irmãos Nós temos sonhos Que são frutos Do nosso subconsciente Estão Guardados No profundo Da nossa mente E eles afloram E como José Era um sonhador E é normal Deus falar com as pessoas Através de sonhos A gente começa A imaginar Começa a pensar Que pode ser Deus Que está falando Mas tem que ter muito cuidado Para que os nossos sonhos Não nos façam errar E andar por caminhos Que Deus não quer Que andemos O seu sonho Está muito mutuado Eu não sei Como está a sua igreja Mas você deve observar Prestar atenção Porque as vezes Deus mostra Aos irmãos Como está a igreja As vezes a igreja Tem um pastor Mas é como se não fosse Pastoreada Tem um pastor Mas que não se importa Com a igreja Tem muito pastor Que não se importa Com a igreja Não está nem aí Tem muito pastor Que ele vai na hora do culto E acabou Se depois ele não quer saber De mais nada Tem muito pastor assim Tem muito pastor Que afugenta as ovelhas Bota para correr Tem muitos assim Tem muito pastor Que não tem interesse Pela obra O interesse dele É meramente financeiro Tem muito pastor Que queria deixar De ser pastor Só está na igreja Que precisa do dia Da igreja Para comer Para se vestir Para manter a família Tem Tem todo jeito De você pensar Agora tem muito pastor Amoroso Graças a Deus É a maioria Homens e mulheres De Deus Que ama Deus Amo a palavra Então A interpretação Desse sonho Que eu dou Para você Para você Observar Se na sua igreja Está tendo Alguma confusão Alguma coisa Que você não sabe Entendeu? E pode ser Deus lhe chamando A atenção Para alguma situação Que a igreja Está passando E como você Viu Deus está Te mostrando A primeira coisa Que você deve fazer É orar Para que a igreja Não seja Afetada Pelo comportamento De ninguém Deixa eu ver Outro e-mail aqui Deixa eu atualizar Para ver se chegou Algum e-mail Parece que eu vi Uma irmã dizendo Mandei um e-mail Novo para o senhor Aqui Chegou dois Aqui Dois Três Quatro Chegaram quatro e-mails Agora Amado pastor Preciso de uma palavra De conforto Meu filho se viciou Em cocaína E esses dias Tentou tirar A própria vida A mulher Mandou ele embora E já está Com outro E eu não a culpo Porque sei Que ele é o culpado Por tudo Menti demais Menti demais Perdeu a confiança De todos Só que sei Que o diabo Está por trás De tudo isso Não para Em emprego Nenhum Trabalhou dois meses Pediu as contas E o único que ganhou Foi tudo Para a droga E o que ganhou Foi para as drogas E quer que eu me vire Em dinheiro Para pagar aluguel Luz E atualizar A carteira De habilitação Eu sinceramente Eu não sei mais O que fazer É minha amada Infelizmente Seu filho Está vivendo Essa vida E escolheu Uma droga Muito cara Qualquer droga Ela é Destrutiva Ela é terrível Mas especialmente Essa droga Ela é devastadora E você tem que orar muito Você mesma disse Que eu sei Que o que está Por trás disso É o demônio E pode ter certeza Que é mesmo É o diabo mesmo Que está por trás E quando o demônio Está por trás A nossa estratégia Para afugentá-lo É oração É jejum É se apegar Com Deus Porque olha É terrível As pessoas Que vivem Essa triste Realidade O conselho Que eu lhe dou É fique Na presença De Deus Pedindo a Deus Misericórdia Orando E conversando Com Ele Explicando Para Ele As coisas Ele é filho Você ama E assim E assim Hoje em dia Muitas mulheres Não perdem mais tempo Não Elas não Perdem mais tempo Eu conheço Aqui uma mulher Que há muito tempo Atrás Os filhos dela Já se formaram Ela chegou Para o marido E disse Você vai parar De usar drogas Porque eu não Vou prejudicar Meus filhos Por sua causa Se você Não parar Eu te deixo E vou criar Meus filhos E deixou mesmo Deixou ele Foi criar os filhos Hoje a menina É médica E o filho É engenheiro E ele continua Nas drogas Virou morador De rua Então assim Nós precisamos Entender Que existe Às vezes Uma situação Por trás Da situação Que a gente Ou não quer ver Ou vê E finge que não vê Que é a ação do diabo Para destruir aquela vida Mas graças a Deus Você já viu Então se você sabe Que é uma obra Do inimigo Nada melhor do que você Cair nos pés de Jesus E repreender Isso aí Repreender Orando A esposa Do seu filho Largou seu filho Já está com outro Você disse Você viu Como ela disse Não vou perder tempo não Mas você é mãe Ele nasceu Das suas entranhas Para você É mais difícil Olha Uma irmã Está falando aqui Pastor Ontem foi muito triste Vi o filho Do meu marido Que é meu filho Para mim Por causa da bebida Foi preso Vi tudo E chorei demais É desse jeito Ore minha irmã Ore Clame Essa Deus Misericórdia Pastor Apaz Tenho 13 anos De casada Porém agora Descobri que meu esposo Vinha tendo um caso Com uma mulher De 50 anos Eu tenho 30 Eu tenho 30 e ele 31 Quer dizer A mulher que ele tem O caso é 19 anos Mais velha do que ele Mandei ele embora Pois peguei fotos Dela nua E fotos dele também E vi nas conversas Que saíram e tudo Agora ele está dizendo Que está arrependido Falando até em tirar A própria vida Dizendo que estava cego Temos uma filha De 7 anos Que está sofrendo muito Eu também estou sofrendo Pois não imaginava Que ele iria me trair Não sei Não sei O que já Perdi Não sei o que fazer Já pedi direção Para Deus Mas tenho Medo de voltar E ele me trair de novo Sou cristã Mas ele não é Que Deus abençoe Grandemente Me fale alguma coisa Falo Recebe Recebe o homem de volta Perdoa Quem é perdoado É grato Jesus Cristo Não disse? Lígia Nóbrega Está aqui com a gente Ah Lígia O Gourmet Está aí Gourmet Brasil Gour A Lígia Nóbrega Está aqui com a gente Deus abençoe Lígia Sua vida Minha amada Deus abençoe você Toda a família Perdoe E aceite Aceite ele de volta Você tem medo De ele trair de novo Mas agora É mais difícil Do que antes Agora aceite Dizendo Olha Eu vou te dar Uma oportunidade Ah Foi a Lígia Estava falando Pastor Eu criei ele Dez anos Chorei quando Vi ele algemado Fui falar Com a mãe dele Ela ainda me deu Um murro na cara Meu Jesus É desse jeito Lígia Entregue para Deus Pois olha Minha amada irmã Você que está falando aqui O conselho que eu lhe dou Como homem de Deus É perdoe o seu marido Ele não está dizendo Que está pensando Até em se matar O errar é do homem E o perdoar é de Deus E você como mulher de Deus Deve perdoá-lo Volte para casa Agora olhe Coloca as barbinhas de molho Porque é essa chance E não tem outra E você vai para a igreja Comigo É hora de negociar Ele vai para a igreja Para ele conhecer Jesus Eu vou lhe perdoar Porque eu sou de Deus Vou lhe perdoar Porque eu tenho Deus Na minha vida E ele vai entender Que se não fosse Deus Você não perdoaria Amém Pastor Estou endividada Porque tentei ajudar E sei pastor Que estou pagando preço Por ter desobedecido Não deixando eles Pagar o preço Peço oração Para a minha vida espiritual Porque eu já Eu já estive Eu Como é que é? Porque se eu estiver Em paz com Deus Passarei por esse deserto Sem me maldizer Antes me pegava Cantando em meio As tribulações E tristezas Hoje me vejo Perdido em pensamentos contrários Em raiva Em vontade De virar as costas E Cada dia O cansaço E o desânimo Estão tomando conta de mim Me ajude Pastor Em oração Sinto muita dor Uma dor grande No peito Que parece Que meu coração Vai parar Pois é Minha amada Uma das características De estarmos sofrendo É dor no peito Aquela dor Que parece Que está infartando É assim ou não é? Então O que eu tenho A dizer a você Primeiro que tudo É que Pior de tudo É que quando a gente Vai ajudar Às vezes A gente vê Uma situação Como essa A gente fica Meio perdido E Quando a pessoa Que recebeu Ajuda É ingrata Aí a coisa É pior ainda Mas O importante É que você Fez o bem Eu fiz o bem Pastor Eu não recebi O bem não Mas eu fiz o bem Então você plantou O importante É plantar o bem Quem planta o bem Colhe o bem Quem planta o mal Vai colher o mal Então você Fez o bem Fez Então você Está tranquilo É melhor Fazer o bem E receber A ingratidão Do que Fazer o mal E receber O castigo de Deus Essa é a grande Verdade da vida É melhor assim Deixa eu ver Esse outro conselho Aqui Querido e amado Pastor Chico Chagas Estou vivendo Um dilema Muito grande Minha filha Namorava um irmão Da igreja Esse irmão Amor de pessoa Nós éramos felizes Pastor E nós tínhamos Uma amizade Muito grande Com esse rapaz Com quem ela namorava E eu vivia Pastor Feliz Porque esse rapaz É um rapaz Que louva a Deus Que prega De repente Ela deixou E arranjou Um outro Quando esse outro Chega na minha casa Pastor Meu coração Falta sair pela boca Como é que Minha filha Troca esse homem Esse homem de Deus Por esse troço Eu não consigo entender A mente dela E já disse a ela O que eu faço Pastor Ela está devagarinho Se afastando Da igreja O outro rapaz Que ela namorava Chora Diz que está esperando ela Está orando Para Deus Trazê-la de volta Quando eu vou A igreja Ele me pede Notícia dela E toda a vida Diz que não entende O que houve Ela botou aqui Observação Ela se queixava Que o primeiro namorado Era muito calmo E era muito retraído Tímido Pois bem Amado e querido Muitas Bota aqui Amorzinho Sim Muitas vezes As pessoas Não querem as pessoas Porque são direitas Tem gente Que não quer gente direita não É Direito que eu diga assim Respeita Respeita Ele respeitava ela Mas ela não queria Um que respeitasse ela Aí apareceu esse outro Vocês estão me entendendo né E aí ela cedeu Preferiu O que não respeitava Mas eu vou lhe dizer uma coisa Fique em oração E espere Porque coisa ruim Tem tempo curto Logo logo Ela vai perceber E vai voltar atrás Em nome de Jesus Vai perceber Porque a melhor coisa Que uma mulher tem na vida É um homem que respeite ela É ou não é? Um homem que respeite ela O corpo dela A integridade física dela A moral dela O caráter dela Um homem que respeita Ela vai sentir falta disso Tá bom querida? Nós vamos orar agora O pastor vai encerrar Já apareceu a irmã aqui Dizendo Fui eu pastor Entendi O recado foi dado Deus falou Deus tem seus caminhos Agora já é duas e sete Deixa o pastor dormir Senão mais tarde A gente não faz o culto do lar O pastor está de cabecinha branca Ontem eu tive um dia Muito agitado Meu Deus As meninas lá do calcente Falaram Pastor não sei como é que você aguenta não Diga Deus É Deus É Deus É Deus É Deus que dá essa força Para nós Igreja Ore comigo agora Que eu quero abençoar vocês Com essa oração Eu quero orar Dizendo Pai Santo Deus amado Eu quero agradecer Deus Por mais esta clínica Da alma E quero agradecer Pela vida De cada um dos irmãos E irmãs Que estiveram aqui conosco Nossas moderadoras Agradecer Senhor Porque o Senhor Falou aqui Deus E encontrei A pessoa Que o Senhor Estava mandando Um recado Para ela Obrigado Jesus Dá Teus filhos e filhas Agora o descanso Para dormir E descansar E descansar Na tua presença Porque Deus Tudo é para a glória Do teu nome Então eu peço Meu Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Abençoe a todos Pai Com ricas bênçãos Com calma Maria Com tranquilidade Com a certeza De que o Senhor Está no controle De todas as coisas É isso que peço E agradeço No nome de Jesus Amém Amém amados Obrigado Deus abençoe a todos Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Beijo Dê o seu like Inscreva-se no canal E você já está convidado E convidada Para estar comigo Logo mais A Lígia disse Aqui no início Na França Já são 7 horas E 10 minutos Da manhã É isso aí Lígia Bom dia do trabalho Para você Lígia Deus te abençoe Deus abençoe a todos Os irmãos da Europa Patrícia da China Que está aqui conosco A Beise está aqui Com a gente até agora Vai dormir Beise Ela passou a tarde Fazendo evangelismo Lá no Belo Horizonte Onde acontece amanhã Uma grande cruzada evangelística Frente a igreja Pão da vida Do Belo Horizonte Beijo Deus abençoe Muito obrigado Obrigado Marília Obrigado a todos Obrigado Ednilson Miller Rosa Vieira Merenice Ferreira Deus abençoe Me empurram Me emprevem Não me deixam ir Não consigo ser o primeiro A mergulhar no tanho Já faz anos que insisto Para conseguir Eu preciso quando o anjo Vim mover as águas Que eu seja o primeiro A mergulhar Eu não posso mais viver Nessa humilhação Eu não quero mais ficar Nessa situação Quero um milagre em minha vida Preciso encontrar uma saída Senhor Faz um milagre em vida A origem de Estucma Deus abençoe Faz acontecer O que é solto Deus abençoe 1 em 10 Nos Estados Unidos É uma hora daqui Atrasada Marca este momento Deixa na história A unção Faz fluir Inunda com teu poder Faz tua glória Descer Faz acontecer O milagre aqui Teu poder Faz sentir Marca este momento Deixa na história A unção Faz fluir Inunda com teu poder Faz tua glória Descer Toda vez que o anjo desce Vem mover as águas Me empurram, me impedem Não me deixam ir Não consigo ser o primeiro amê